Aumenta a porra do grave Vivendo atrás do meu sonho, por isso eu componho Tenho minha vida fazendo meu corre, nem tô ligando pros outros Fazendo dinheiro e pilhando sequer Só não toca aqui no meu back Minha maior preocupação é quando essa bitch me paga boquete Para as vizinhas eu era terrível, superei todas as dificuldades Fiz esse sonho se tornar possível, não foi por mim, foi por minha cidade O meu Jordan é do Blue, o de China é Maribu A festinha é exclusiva, tá lotada com as pulsas O meu Jordan é do Blue, o de China é Maribu A festinha é exclusiva, tá lotada com as pulsas Quando o jogo de aquela securiçada, né? Do mimo de placo na bunda E os bico de longe pro rezado, né? Já disse que eu mando na porra da cena E cê tava desacreditado, né? O bico cê pensa de tudo Tô mudando tudo, tô fazendo história Só pra contar tudo o que você pensa Tem um cofre lá em casa e não há pra nada Tô mundo de placo, setor de letra Tudo de fileira, só alfabetizada Só pra contar tudo o que você fala Tem carro blindado, casco tá pelada E hoje eu não ligo pros bico safado Que falou demais e não acho doidada Minha boca tá suja, vou limpar com bens, 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 dou rato Minha boca tá suja, vou limpar com bens, 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 dou rato Minha boca tá suja, vou limpar com bens, 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 dou rato O meu Jordan é do Blue, o de China é Malibu A festinha é exclusiva, tá lotada com as blues O meu Jordan é do Blue, o de China é Malibu A festinha é exclusiva, tá lotada com as blues